Esse daqui é o Honda Fit 2016, um dos modelos mais vendidos da Honda aqui no Brasil, e eu vou contar pra vocês um pouco sobre esse modelo. O Honda Fit EX usa motor 1.5 Flex One, com 126 cavalos de potência, 15.3 kg de torque máximo, que de acordo com a Honda, faz esse modelo acelerar de 0 a 100 em 12 segundos. O Honda Fit nessa geração, ele usa transmissão do tipo CVT, nesse caso ele não tem trocas virtuais, nem nada do gênero, ele tem apenas função Sport e Low, pra você subir ladeiras com um pouco mais de facilidade, e a função Sport você tem o giro sempre um pouco mais alto, pra você ter uma tocada um pouco mais agressiva. Entretanto, o Fit, ele não é um carro com essa proposta, o Fit é um modelo mais urbano, mais pra viagens mais tranquilas, já que o motor 1.5 sofre bastante se você precisar acelerar bastante ele, você sente o carro sofrer acima de 3.500 a 5.000 giros, você percebe que a transmissão CVT faz o carro gritar bastante. Não que ele não ande, mas você percebe que não é a proposta tanto do modelo. Andando até meio pedal, você consegue trabalhar bastante o CVT na faixa de torre, mesmo assim é um carro que poderia embalar com mais facilidade, se fosse automático ou até manual. Essa transmissão CVT deixa o carro um pouco mais anestesiado, focando mais numa condução mais tranquila e também no consumo de combustível, já que acima de 100 km por hora você tem mais ou menos 2.000 giros, o que garante um consumo mais eficiente e também o menor ruído na cabine. Com o etanol o modelo pode percorrer uma média de 12 km por litro na estrada e na cidade ele vai variar entre 8 a 10 km por litro, dependendo do trânsito e também do seu pé. A direção elétrica ajuda bastante o FIT numa condução mais favorável na cidade, já que você consegue fazer manobras com um pouco mais de conforto. Vale lembrar que o modelo vem apenas com câmera de ré nessa versão EX, não há sensor de estacionamento em nenhumas versões do FIT. Essa nova geração do FIT ficou um pouco maior, o que ajudou um pouco no conforto, mesmo assim como todo Honda o carro é um pouco mais firme do que o normal, então principalmente na traseira você sente pular bastante com quem senta atrás. É um carro que absorve bem os buracos, entretanto com as batidas mais secas você sente toda a vibração vir para a cabine. Entretanto essa suspensão um pouco mais firme auxilia bastante em curvas, já que o FIT é um carro até estável, apesar de não ter controle de tração nem estabilidade. Para ajudar no consumo eficiente o FIT tem um sistema ECO sempre ativado, que ao lado do painel de instrumentos, no velocímetro você tem duas barras que são verdes ou azuis, então o verde propriamente já diz que você está numa condução mais favorável para a economia de combustível e quando ela fica azul quer dizer que você não está economizando tanto combustível e está priorizando mais a potência do modelo. A cabine é bem silenciosa até 100km por hora ou dependendo da faixa de rotação, acima de 3.000 giras você escuta bastante o motor funcionando e acima de 100km por hora você tem mais barulho do vento aqui na cabine e escuta também um pouco do motor. Estaticamente o FIT EX é praticamente igual na parte externa comparado ao EX-L, então você tem rodas de liga leve com detalhes diamantado, você também tem farol de neblina, os retrovisores possuem repetidores de série também. Na parte interna o modelo vem equipado com volante revestido em couro, com piloto automático, funções do telefone e também de mídia, o vidro elétrico automático é apenas para o motorista, o banco é em tecido, o que poderia vir em couro já que é um modelo acima de 60.000 reais, também é ar condicionado, uma central multimídia com câmera de ré como eu mencionei, entrada USB, conexão Bluetooth e entrada auxiliar também, entretanto não há GPS nessa central multimídia. O banco tem ajustes de altura e o volante também é altura e profundidade, que favorece você se adaptar bem ao carro para você ter uma condução mais alta ou mais baixa, dependendo do seu estilo. O campo de visão do FIT também é bom, ele tem bastante vidro, o que ajuda bastante na visibilidade externa também, os retrovisores possuem ajuste elétrico, mas poderia vir apoio de braço, o que ajudaria bastante no conforto, já que o carro com transmissão automática. O espaço interno do FIT é a sua grande sacada, apesar de ser um modelo pequeno, praticamente mono volume, o porta-mala é bastante generoso, os bancos também tem um sistema de rebatimento bem diferente, você pode levantar os assentos e deixar o chão praticamente livre, para você colocar bastante coisa também. Tudo isso ajuda porque o tanque de combustível do FIT é embaixo dos bancos, no assoalho. O Honda FIT EX, no caso dessa versão, supera os R$ 65 mil, o que deixa o modelo bastante caro, se a gente parar para analisar que um ano atrás a versão topo de linha custava R$ 67 mil. Entretanto, o FIT agrada pela sua condução, é um modelo gostoso de dirigir, a direção elétrica agrada bastante também. E sabendo tocar o CVT, você tem uma condução bastante econômica, sem precisar sofrer com o carro em retomadas, em fazer ele andar, andando em meio ao pedal, é um carro bastante confortável para dirigir. E se você está buscando alguma peça ou acessório para o seu veículo, não deixe de consultar o nosso parceiro, a Arsenal Car. Eles contam com mais de 10 mil itens entre peças e acessórios e com certeza você vai encontrar alguma coisa para o seu veículo lá. Então acesse www.arsenalcar.com.br e também se inscreva no canal do Arsenal Car com dicas de peças e acessórios que valem a pena. Gostou do vídeo? Então clique em gostei, se inscreva no nosso canal e acompanhe o Falando de Carro pelas redes sociais. E aí E aí E aí Obrigado.